A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que você está fazendo aí? Quem falou que aqui é o seu lugar? Quem disse que você tem cesta e mesa? Levando daí. O que você acha que você pode fazer agora? Eu não vou sair de você. Aonde você for, eu estarei com você. Olha pra mim. Eu estou aí. E não vou sair. Ah, tá. Então quer dizer que você acha que você é digno de sentar mesmo com ele? Sabendo que eu permaneço constantemente no seu coração. E que você jamais vai conseguir perdoar tantas pessoas que te ofenderam e te feriram. Muita tabala com essa palhaçada. Vai embora. Eu voltei. Você está com medo de mim? Você está com medo de mim? Sai daí minha filha. Como você não vai sair? Tu? Levanta. Eu vou ficar aqui. Fui. Não vou ficar lá. Fui. Eu nunca vou ficar aqui. Estão aqui. Seum. O que é que ele te disse? Ele vai te acalmar, ele é o teu pai, ele vai te acalmar. É ele, ele vem pra te dar força, pra te ajudar, pra te acalmar. Olha a mesa que ele fez pra você, olha o banquete que fez o caráter pra você. Lembra que ele fez, mantém o corpo fixo dele. Correndo em direção ao alvo, que é Cristo. Esqueço que eu as contas do passado e avanço para as que estão adiante de mim, olhando fixamente para Jesus. Apreço-me em direção ao alvo a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus, em Cristo Jesus, que é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Correndo em direção ao alvo a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus. Então quer dizer que você não vai levantar. Vai ser corajosa? Mas onde você for, aqui eu vou ficar. Então quer dizer que você não vai se levantar. Você sabe que mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que vai voltar à bola, eu vou estar aqui novamente. Levanta. Um dia você vai cair. E eu vou estar lá. Pode achar que eu esteja preso, mas eu usarei os meus. E toda vez que você desistir, eu vou estar lá. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebe como convidado de honra, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar meu cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu venho de você ao vivo, mantenho os homens fixos em Jesus pela fé. Tem mistério teatral, filhos do reino. Eu agradeço a Deus. Vamos colocar de bem. Está aqui para você Ele vai estar com oportunidade Quando eu estou vindo a fazer uma palavra para nós Acho que aqui é a primeira vez Está bem Primeira de outras Obrigada a primeira vez Aqui vem Desenvolvendo a nossa vida Por muito tempo Vamos orar por ele aqui Em nome de Jesus Cristo Senhor meu Deus e meu Pai Deus está aqui em teu cérebro Aquele que tu escolheste meu Deus Para usar nesta noite Para trazer uma palavra para nossas vidas E que o Senhor tenha falado em cada um de nós Pai no nome de Jesus Cristo Não aquela palavra que eu quero receber Mas é uma palavra que o Senhor Quer tratar comigo Que o Senhor quer falar comigo Então usa o que eu faço em nome de Jesus Joga essa mão pra você e me glorifica O Senhor Amém Amém Abraça o Senhor Amém Você conta um glória a Deus bem alto aí Glória a Deus Então só os crentes mais poderosos Conta um aleluia mais forte Amém Amém Eu fico de um grande agradecimento ao pastor A pastora por ter me chamado Convido mais uma vez ao altar da igreja A minha impressora Estamos chegando do acampamento É maravilhoso Que Deus fez algo breve Onde o diabo perdeu sete almas Da mão dele E foi para a mão do nosso Senhor Amém Nós estamos felizes Nós viemos essa noite Para pregoar a palavra dele E eu quero que você abra a tua Bíblia No livro de Ajeu No capítulo 2 Verso de número 2 Livro de Ajeu No capítulo 2 Verso de número 2 Achei Eu tenho uma palavra Para a tua vida Nessa coisa E aí Você caixou Calvula a Deus Glória a Deus Glória a Deus Esquenta não Caixou Calvula a Bíblia Vamos procurar essa água Amém Coloque o seu dedo E feche a Bíblia Mas marca aí Onde é que está Mas onde é que está na Bíblia Levanta a sua mão Bem alto As duas Se for possível Tá Feche os teus olhos Desde o momento do louvor O Senhor já vinha falando Na dança O Senhor falou Nesse teatro O Senhor Põe Puxa a minha cabeça Encontrada Assim Mas eu peço Que você Levante a sua mão Nós somos Feio Como um instrumento Nós somos Chamados Por Deus E é por isso Então eu te peço Essa noite Abra os teus olhos espirituais E feche os teus olhos Nós fomos criados Nós somos criados E assim é a introdução Dessa noite Que você levanta a sua mão Levanta o teu rosto E declara o teu rosto Ele está Nos atos Do Senhor Puxa a minha cabeça E Deus, na causa de Deus, pode fluir o amor. O que Deus vai dizer por esses dias, lá na igreja, é que no momento do louvor, é onde nós chamamos a atenção em Deus. É onde nós levamos aquilo que nós temos para Deus. Mas o momento da palavra é aquele que Ele separou, Ele nos entrega da nossa palavra. O momento da palavra é aquele momento, onde tudo que Ele separou naquele dia, Ele quer colocar nas duas mãos. Então, eu vou pedir de novo, levanta essa mão, levanta, levanta, levanta. Levanta o teu rosto, levanta, levanta. Aumenta o volume da sua voz. Irmão, eu fiz louvor sábado à noite, e fiz louvor hoje de manhã, lá na Campa América. A minha garganta está doendo. Mas sabe o que importa, no meu Deus? Nada, porque era um praia de melhor. Eu não estou nem aí pra garganta. Eu não estou nem aí, se eu não conseguir falar amanhã. Mas hoje, eu vou dar o meu melhor pra ele. Então, levanta essa mão, levanta, 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 levanta. Levanta bem lá. Levanta o teu rosto. 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 Ele não está falando amanhã. Levanta o teu rosto. Ele não está falando ancor em si, ó Rui Jesus. O meu prazer é viver, na graça de Deus, morrendo e ameaça a dor. Pega sua bíblia, pega. Pega, no livro de Agel, no capítulo 2, verso 2. A palavra do Senhor, vai nos oferecer a seguinte forma. Fala agora ao governador de Judá, Sorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Sonzeuzadak, e ao resto do povo de Zé. Quem há entre nós, do sobrevivente, que viu esta casa na sua primeira glória? Fala comigo, sua primeira glória. E estando a ver-lhes agora, não é como nada em vossos olhos. Agora, vai, 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 vai. E vem comigo, a glória desta última casa, será maior que a da primeira, Diz, o Senhor, o Senhor, o Senhor, não será entendendo. Agora, eu quero que você diga com força o versículo 9. A glória desta última casa, será maior que a da primeira. Escológica, será maior que a da primeira. Diz, o Senhor, o Senhor, o Senhor, não será entendendo. Então, crente do seu lado. Aleluia. Faça sinal de Deus e te deseja. Então, glória, aleluia, vai, 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 vai. Glorando a Deus E pedindo a Deus Uma palavra O Senhor veio E me trouxe esta palavra Eu até falei engraçado Porque eles estão Com a segunda cara É engraçado Porque eles estão em um novo tempo E eu fico feliz por isso Eu louco a Deus por isso Quantas vezes já peguei do lado E hoje eu posso ver a casa A Tenta se estendendo Nós como amigos Nós como meu padre Ele se tornou da minha família Nós estamos felizes pelas conquistas Tanto apenas pessoais Mas as conquistas Que o Senhor proporcionou Que me fizeram E é por isso que eu pedi a você Que me davidasse na minha introdução Cantando o clipe Para te adorar ao bem do céu Foi que eu nasci Ao rei Jesus Eu quero trazer esta palavra Para o teu coração E ela é muito interessante Porque na maioria da sexta Quando nós fomos pregadores pregando Nós ouvimos Vivemos mais do versículo 9 A glória dessa última casa Será maior que a da primeira Mas eu gostaria de Retroceder e começar Isto atrás A última versículo Ainda resta Ainda resta Alguém Que conheça A glória dessa A primeira glória dessa casa Ainda resta Alguém que viu Lá no mesmo que aconteceu Ainda resta Alguém Que viu lá no princípio Lá no princípio O que aconteceu Qualquer tempo hoje Ele não Vai conseguir entender nada Você não viu a primeira casa Porque dentro hoje Às vezes não vai dar Um tanto de valor Porque não viu agora A primeira casa Eu quero dizer algo Para você nesta noite Muitas das vezes Nós não damos valor Porque nós não vimos o começo Muitas das vezes Nós não colocamos a mão No empenho Porque nós não vimos o começo Quantas pessoas Já te ajudou Porque se hoje Está para vir No barco daço Viu com a igreja comigo Quantas pessoas Já te ajudou Porque você coloca Uma roupa bonita Arruma o cabelo Passa para maquiagem Então se valorar Meu Deus Para que você vai Não ser feita Para que você vai Cultuar esse Deus Mas As pessoas Estão pensando assim Tanto que Deus te tirou O que Ele fez Na sua vida O que Ele modificou Para você Quando esse texto Fala Você tem que ter Alguém que viu Agora na primeira casa A primeira coisa Que transformou No meu coração É São poucas pessoas Que estão com você Desde o começo São poucas pessoas Que vão entender A sua caminhada Porque estariam com você Desde o começo É que olha Para a sua vida Hoje Quem está com você Desde o começo Que hoje você Permanece Com a sua vida Eu trago Uma escola Mais recente Nós tivemos Uma escola Para aprender Teologia Eu estava aqui Muitas das pessoas Tão vontade de parar Tão vontade de parar Fazer alegre Então pode se torcer Ah não Vou Vou descansar Mais fácil Mas de muita gente Que entrou Poucas terminaram De tanta gente Que passou Poucas ficaram Até o final O que você está dizendo isso? Eu estou dizendo Para você Que na da igreja Tão poucas pessoas Para eu Vou sair Até o final Na sua caminhada Sabe por quê? O Senhor começa A tirar a gente de sangue O Senhor começa A levantar do lado Aquele que só quer Te ver para baixo O Senhor pode seguir Eu te morro grande Para você É verdade 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 Bem alto Como você acostumou Com medo Quando você vai pegar Rapidinho Levanta a mão Levanta bem alto Levanta Você está roubando Já comigo Esquietando Você segurou um pouquinho Para mim Porque eu estou Aproveitando para você Que todas as pessoas Que começaram A caminhada do seu lado Vai permanecer O Senhor vai tirar Algumas Mas quando Ele tirar O crescimento vai Quando Ele tirar O caminho contado Quando Ele tirar As coisas Eu estou começando A crescer Mas você está falando Que Deus vai arrancar Sim Estou falando Que Deus vai arrancar Mas você é muito O Senhor não O cara primeiro fala Assim Veio sobre mim O nome do Senhor E pelo nome do Senhor Vale Se o Senhor Pega o profeta Coloca o meio No vale Só para mostrar Algo Ele vai arrancar Uma pessoa De perto De você Bem Engraçado Porque No texto No teatro Ele começa A preparar Uma mesa Da presença Dos meus Muitos Preparar uma mesa Da presença Dos meus Muitos Hoje a minha cabeça Hoje a minha Hoje a minha Cabeça Quando o olho Desce na cabeça Quer dizer o nome Só que antigamente O povo Ele era um cabelo Muito grande A barba maior A barba maior E o ritual Dizia Que enquanto O homem Tocasse no chão Ninguém podia Sair do lugar Enquanto A luz Corresse E tocasse no chão Ninguém podia Sair do lugar Se você gostasse Ou não Você tinha que Ficar até o final Quantas pessoas Que ficaram Do seu lado Da primeira prova E foram embora Quantas pessoas Que bateram Nas suas costas E na primeira luta Cacucaram de casa Mas eu tenho Algo que eu vou dizer Agora vai ser Da casa Será maior Que é da primeira Diz o Senhor E não é qualquer Pessoa Que está dizendo A minha Bíblia Fala Diz O Senhor Dos exércitos Poderia dizer Pastor Diz Yeshua Coisa bonita Diz Canoce Diz Eudá Mas ela é bem Específica Quando ela diz Diz O Senhor Dos exércitos Eu falei Perguntar E perguntar O Senhor Senhor Por que Ela vai citar O Senhor Dos exércitos Fala comigo Por que O Senhor Dos exércitos Sabe por que O Senhor Dos exércitos Porque na sua Primeira casa Até a sua segunda O caminho É de luta O caminho É de batalha O caminho É de perseguição Então só o Senhor Dos exércitos Pode te dar a vitória Só o especialista Naquele terreno Pode te trazer a vitória Só o especialista Em situações precárias Pode te trazer A vitória Certeira Em O Senhor Você pode dizer O exércitos Estar contigo Do seu lado Mas Estou dizendo Que a sua prova Acabou Momentaneamente Porque vai vir mais de forma Passou Passou Você está Prova Não Porque senão Você não vai conseguir Ser vencedor Não existe prova Não existe vitória Sem luta E a Bíblia Nos ensina Que a nossa Caminhada Seria de luta De prova Mas Ele Estaria Conosco A nossa Alegria Não é por E a Bíblia E a Bíblia